Entenda o sacrifício de animais no candomblé. Os antigos devotos de orixás utilizavam o sangue como elemento ritual, e com estes ritos nossos ancestrais alcançaram seus objetivos. Para os ancestrais do culto isso é normal e para nós também. Um dos princípios do candomblé é a memória. Na prática desse princípio está a repetição dos hábitos para se alcançar as vitórias e nos livrar das dificuldades da mesma forma que foi feito por nossos ancestrais de culto. O que aconteceu no passado vai se repetir no presente. Os orixás são elevadíssimos na espiritualidade e em seus rituais se faz uso de sangue para a prática de magia e oferenda, sem preconceitos, sem maldade. Nós sacrificamos animais como galos, galinhas, patos, cabritos, carneiros e pombos. Cada um destes animais é associado a um tipo de tratamento para resolver questões espirituais. Regras para o ritual Um animal deve ser bem tratado e alimentado. Dois Não se pode praticar crueldade. Três Morte com dignidade. Quatro Alimentação da comunidade. O ritual de abate não está relacionado a prejudicar alguém, mas... A dissipar coisas negativas, acabar com os problemas e perseguições e evitar as fatalidades e acidentes. Todos os orixás recebem sangue em seus rituais. Axé